e aí o Cláudio até assim teve esse tempo que você atuou aí com arquiteturas e soluções né você até comentou que teve aí uma hora que você perdeu digamos um pacote aí né e isso acontece com todo mundo né tem uma hora na carreira que a gente acumula tanta coisa que aí a gente fala caramba eu tô me afogando aqui de tanta coisa que eu tô assumindo né isso acho que todo mundo que começa a pôr para fora assim essas coisas de apresentar de querer ajudar os outros né acontece e passa né como é que você fez para sair dessa dessa né esse burnout que você teve até legal comentar aqui com todo mundo né olha gente teve eu tive um burnout mesmo assim aí do burnout mesmo você sai com tarja né você sai você sai com tarja mas brincadeiras à parte assim eu tive que começar a ser consciente e realista acho que a palavra que eu tava procurando era realista porque eu me botava milhões de coisas achando que ia dar certo que ia dar tempo que eu ia conseguir aquela brincadeira do acumulador de curso aquilo vai te angustiando que você olha fala nossa eu não consigo fazer 27 cursos esse mês sabe e aí aquilo vai aquilo lá é a auto sabotagem se você vai sabotando e enfiando cada vez mais coisas você ficando louco então acho que o burnout que eu tive foi foi bom porque eu tive que entrar não numa realidade fala você precisa se tratar e se organizar e ser realista então comecei é tratamento direitinho bonitinho tanto que eu saí muito rápido do remédio muito 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 rápido porque eu levei muito a sério a psicoterapia que é o que me levar para o longo prazo e esse foi um período tão louco e tão bom porque eu sou eu percebi muitas coisas sobre mim nesse período porque quando você tem o burnout e toma o remédio vai sair dessa dessa situação o remédio ele te força a ficar numa situação x e aí você não tem mais aquele paralelismo todo sabe você não tem mais aquela banda toda para você percorrer e aí eu tive que ter muito mais tranquilidade e confiança de delegar para outras pessoas de engajar outras pessoas mais cedo tá com menos vergonha de pedir ajuda porque ou era aquilo ou era não atender o que eu tinha para atender então acho que nunca eu escalei tanto o meu trampo quanto nessa época e aí quando eu voltei e aí eu já tava tranquilona e só na manutenção eu falei poxa olha eu acho que é isso eu tenho que ser menos possessiva com as coisas que eu tô fazendo menos controladora eu percebi com esse com essa situação toda que eu sou a maníaca do controle então eu tive que encontrar mecanismos para eu confiar em delegar mais eu trazer mais as pessoas ter mais paciência para delegar coisas não ficar me super comprometendo com coisas desnecessárias que é o que você falou tem gente como eu tenho dificuldade de falar não e aí como é que eu comecei a tentar falar não o mecanismo que eu achei foi assim chegava em pedir eu não respondia na hora eu pedia para pessoa um tempo posso responder daqui a pouco e aí eu parava e literalmente eu parava e pensava será que eu pego melhor não que eu acho que eu não vou conseguir se eu pegar isso vou ter que trabalhar sábado pera não olha essa vez não vai dar deixa eu te apresentar uma outra pessoa então para quem tem dificuldade como eu de falar não você recebe uma demanda você já fala assim que é o jeito que o seu cérebro tem mais fácil recebe a demanda e não se permita responder com menos de 10 15 minutos porque aí você já vai contabilizar será que o que eu tenho cabe não não cabe é um assunto que eu quero falar sobre não é e vai se organizar então foi assim que eu fui saindo sabe é que eu acho que eu fiquei bem mesmo depois de uns 4 5 meses que aí eu conseguia voltar eu comecei a pegar confiança de que eu ia voltar ao meu ritmo louco mas que eu também não ia mais é sabe puxar a corda até ela estourar então foi assim não é verdade porque assim eu falo teve uma época na minha carreira isso quando eu tava ali como DBA né e tinha até os estagiários que atuaram comigo né e eu essa questão de delegar eu tinha muito esse problema né também ai eu putz eu acho que não vai entregar eu vou ter que fazer isso nossa gera um estresse assim dentro da sua cabeça porque você começa a se cobrar e aí você não tem vergonha de delegar porque você fica assim poxa a pessoa não vai entregar ou ela não vai entregar com aquilo que você espera mas sabe uma coisa que você falou que é bem importante a gente tem que saber que todo mundo é um ser humano todo mundo tem as suas qualidades seus defeitos então vai ter uma entrega e essa entrega é uma entrega não é desmerecer ninguém né muito bacana isso legal gostei das dicas que você deu assim é bem importante assim e aí